Liengrid, então, representa a 25ª. Vou falar um pouquinho sobre Santo Antônio pra vocês. Pela minha cidade, Caxias do Sul, que tem uma cultura bem religiosa em relação aos imigrantes italianos, em uma visita com as irmãs Murialdinas em Fazenda Sousa, distrito de Caxias do Sul, eu conheci um pouquinho mais sobre Santo Antônio. Ele nasceu em Lisboa, Portugal, em 15 de agosto de 1195. O nome de batismo dele é Fernando de Bulhões e Tavedo de Azevedo. Pertenceu a uma família muito rica, nobre e poderosa naquela época. Mas, aos 15 anos de idade, ele resolveu deixar todo o seu conforto do palácio com a sua família e ingressou na badia de São Vicente, que ficava na periferia. Ali ele começou a trilhar sua caminhada religiosa e intelectual. Na época, ele era tido como um dos homens mais cultos da religião europeia. Santo Antônio, ele é muito aclamado pelos pobres, sofredores, mas, principalmente, para quem perde alguma coisa, ou para as mulheres, ou homens também, que buscam encontrar um amor ou manter um relacionamento. Mulheres colocam o Santo Antônio dentro do arroz, de cabeça para baixo, dentro do copo com água, no congelador, embaixo da cama. Tem quem cuide também. Eu aconselho vocês a cuidarem. Não sou muito a favor de maltratar. Essa simpatia foi uma colega minha do trabalho que fez. Em um dia, nós saímos para comemorar o aniversário de uma das... Nossa outra colega. E ela estava com um relacionamento meio complicado. E a Leitona, a minha cama, chorava. Chorava. Eu disse, Camila, pega o Santo Antônio e conversa com ele. Já não aguentava mais ver a guria chorar. E ela pegou o Santo Antônio. Vocês podem ver que ele está com um durex. Porque ela estava com o celular do lado e o namorado dela mandou uma mensagem para ela. E ela... Só que ela não se deu conta de que era ele. E vibrou. E ela continuou e disse, o celular está tocando. E ela, ai, que eu estou falando com o Santo Antônio? Está tocando. E ela, mas será que é ele que já resolveu a minha situação? E quando ela olhou no celular, tinha uma mensagem dele. Convidando ela para sair. Só que já era tarde. Ela marcou para o dia seguinte. Só que nisso, ela ficou tão feliz que ela jogou o Santo Antônio para cima. E ele quebrou. E ela não queria me contar. Ela disse, li, aconteceu uma coisa, mas depois eu pego. Eu disse, não, pega, Camila. E ficou com a cabeça separada. Cortou a cabeça dele. E é do menino. Tem algumas estátuas que se retiram o menino Jesus. Para quando quer alguma coisa. Faça um pedido para o Santo Antônio. Enquanto tu não me ajudar, eu te deixo sem teu filho. Não aconselho também. Cuidem bem dele. E eu disse para ela, ele não pode ficar separado do menino Jesus. E nisso eu olhei na minha mesinha e tinha um durex. Essa primeira coisa, minha mãe descola com um super bonder. Não, mas vamos colocar durex. Que até você quer, ele vai ficar assim. E nisso a gente ficou entrelaçando o durex. E resolveu a situação dela. No dia seguinte, ela voltou com ele. Mas depois, no andar da carruagem, se desfez de novo. Eu disse, Camila, coloca dentro do arroz, então. Se você quer malta, ele coloca dentro do arroz. E ela colocou dentro do arroz. E Santo Antônio estão juntos agora. Mas também... Ela não quis tirar. Eu disse para ela, tira e cuida dele. Desenterra, deixa brotar esses grãos aí. É, dito por ela, tem que maltratar. Porque ela entende que maltratando ele ajudou. Eu cuido de Santo Antônio sempre. Tem a simpatia da maçã. Se coloca... Se corta ela no meio. Abre e tira o miolinho, como essa daqui. Ela está um pouco amareladinha. Sim. Porque eu cortei ela. Coloca o mel dentro. O papelzinho com o teu nome e o nome do teu grande amor, que pode vir e espero que venha. Fecha ela. Amarra com a fita vermelha. Nessa fita vermelha, de preferência, é de veludo. Essa não é de veludo, mas um veludo forte. Coloca durante sete dias embaixo da cama. Ele vai chegar. Esperamos que ele chegue. Tem uma das minhas coordenadoras, que ela colocou o Santo Antônio de cabeça pra baixo e congelou ele no freezer. E ali ela ficava solteira. E ficou solteira há um tempão. Maltratando o Santo Antônio. E a porta do freezer estragou. E a mãe dela chamou um técnico pra arrumar. E quando ele abriu o freezer, tinha o Santo Antônio congelado e de cabeça pra baixo. E aí ela se apavorou. E a mãe dela disse, vem, pegou o Santo Antônio. E ela pegou o Santo e colocou no quarto dela. E nisso ela foi trabalhar e não colocou de volta. E ali ela conheceu o namorado dela. Estão juntos até hoje. Outra coordenadora minha, que também me ajudou nessa pesquisa de Santo Antônio, de conversar com as pessoas. 10 anos namorando e agora foi pedido em casamento. Se casa em dezembro. E é um bom casal. Este quadro de Santo Antônio aqui do canto é do cantinho religioso da minha entidade. Da minha entidade. Nós temos um cantinho com vários quadros. E um dos nossos santos é Santo Antônio. Este andor foi a minha coordenadora que me emprestou. Ela conseguiu na igreja em que ela se casou. Conversou com o padre e conseguiu. E dito por ela, ela conheceu o Santo Antônio porque na igreja ela conversou com ele. Porque ela não estava sendo correspondida. E Santo Antônio ajudou. Este santo desta igreja. E foi ali que ela resolveu se casar. Porque foi aquele santo. Aquela estátua. No caso, porque o Santo Antônio se faz presente em todas. Que ajudou ela a se casar. O andor ele é carregado nas percursões por quatro pessoas. Em duas... Como se fossem duas madeiras. Quatro pessoas carregam ele. Até porque ele se mantenha em pé. Não tenha risco de... Ele vir a cair. Um dos... Das representações mais fortes do Santo Antônio é o lírio. O lírio branco. Até esta flor ela começou a desabrochar durante a tarde. E vocês podem ver que dentro ela veio com essas... Vou abrir aqui um pouquinho. Com uma corzinha. Ela dá umas manchinhas. Ficam umas pintinhas em lilás. Eu prefiro retirar para que ela fique toda branquinha. Para que relembre mais. Fato de ser. Pela pureza e a castidade de Santo Antônio. O menino Jesus é por uma aparição que ele recebeu. Do menino Jesus. Por isso ele carrega ele sempre junto. Os alhos. Este é o Santo Antônio que ele é utilizado para lembrancinhas. Principalmente de casamento. Recebi de um casamento aliás. O alhozinho. Uma outra simpatia. Se coloca... Abre um buraquinho na terra. Três papéis. Cada papelzinho o nome de um pretendente. Coloca-se um alho. Se não consigo retirar um pouquinho para vocês. Este é o que está brotando. O primeiro que brotar é o Felizardo de vocês. É o nome do Felizardo de vocês. Foi você que fez isso. Este foi eu. Só tem que descobrir logo. Mas eu não coloquei nomes. Eu não coloquei. Na maçã também eu não coloquei. É só pequenininho. Neste envelope eu fiz também um outro na fase regional. Levei para as irmãs Murialdinas. Inclusive tinha o nome da Priscila aqui dentro. Está namorando. Muito bem, por sinal. E as pessoas, algumas prendas que passaram por aqui. A fotógrafa. O Eurídio não quis ouvir minha história, mas eu vou contar para vocês. Colocaram o nome, eu não vou abrir, porque é uma coisa particular delas. Eu fecho, levo para as irmãs Murialdinas. Elas fazem oração. Uma das minhas avaliadoras me contatou. Quando ela foi escrever o nome, os colegas dela disseram. Eu sei o nome que você está colocando aí. E ela ficou meio retraída. E depois ela me contatou pelo Facebook. De que ela estava namorando. Me agradeceu por ter levado e pediu para que eu continuasse deixando o nome dela lá. Para que fosse fortalecendo o relacionamento dela. Me disseram, tu colocou o teu nome? Não coloquei meu nome. Não sei se vou colocar nesse também. Estou bem assim. Quando precisar eu cuido bem dele. E tudo vai dar certo. Essa capelinha, ela é toda feita de madeira. Recebi de uma moça. Que o irmão dela ficou muito doente. E o irmão dela veio a perder a saúde dele. Então não é só a perda de um objeto. A perda de um sentimento amoroso. A perda de uma saúde. A perda de uma esperança. E o irmão dela adoeceu. E a avó dela, por ser muito devota a Santo Antônio. Comprou essa capelinha. Que tem o santo todo esculpido a mão. Todo de madeira. É o santo de cabeceira dela. Ela sempre reza pra ele. Pra que o irmão recuperasse a saúde dele. Ele recuperou. Ela continua devota a Santo Antônio. Continua mantendo as orações. O irmão dela está muito bem. Graças a Deus e Santo Antônio. E a devoção dela. Isto. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não? Não? Vocês preferem que... Eu posso entregar agora? Ou preferem que eu entregue depois? Depois? Depois que eles vão passar recolhendo. Ah, tá bom. Não, sem problemas. Vou falar ali. Porque... Sem problemas. Parabéns. Obrigada. Sucesso. Parabéns e boa sorte. Obrigada. Obrigada.